Cara, já pensou como seria uma batalha de Pokémon na vida real? Provavelmente sim, né? E não só você já pensou, como eu já pensou e o cara que fez esse vídeo que vamos assistir hoje também já pensou. Então, bom, vamos lá porque hoje veremos uma batalha de Pokémon na vida real. Ele basicamente criou um short filme, um filme pequeno, de uma batalha de Pokémon na vida real. Não, não, não tô falando de Pokémon GO, tô falando literalmente de uma batalha de Pokémon na vida real. E o mais incrível é, esse vídeo foi feito há 6 anos atrás, então eu sou super curioso pra saber como vai ter ficado. Cara, um detalhe super importante, eu acho que 6 anos atrás nem Pokémon GO existia, véi. Então, tipo, quais foram as referências dele, será? Porque se fosse tratar de modelação, seria Pokémon GO, tá ligado? DBH Productions. Cara, o bagulho de 6 anos atrás. Ah, a qualidade da câmera. Horrível, tá ligado? Ah, vou provar. Beleza. Ele tá falando aqui. Turtwig, eu escolho você. Turtwig. Squirtle, eu escolho você. Squirtle, eu escolho você. Beleza, vamos ver. Ah, nossa, Pokémon. Cara. Turtwig, use Razor Elite. Squirtle, volta. Cara, pra um bagulho eu criado há 6 anos atrás, tá muito engraçado, mano. Tá muito bom, véi. Mano, o Infernail... Mano, olha isso, tio. Infernail. É uns efeitos muito ruins. Tipo, muito, muito ruim mesmo, véi. Primeiro score, eu escolho você. Use X-Zer. Infernail, use a gente tem que quit. Infernail. Infernail. Comeu um. Infernail, porque eu quebrou no soco, tá. Tá, calma aí. E se a gente pensasse nisso nos dias atuais, como seria? Ah. Oh, mas não tá tão anormal. Tipo, a qualidade da câmera tá muito melhor. Mas os Pokémon em si... É, e a Pokébola também tá super melhor. Vamos ver como que vai ser isso. Mano, olha esse Squirtle. Olha o Pokédex, é um celular. Ah, tacou a Pokébola com seus Pokémon Go. Hey, you. That's my Squirtle. Hey, you. I don't think so. Ah. Ah. You're novice? Stay away from my wake. What? Novice? Novice? Who did you call novice? I will tell you now that who is novice. Hey, Ashley, leave it. Leave it. Leave it. Leave it. Squirtle, squirtle. Tá. Cara, é literalmente igual Pokémon Goat. Pegando o celular e fazendo tipo assim, tá ligado? Legal. Novoz. Novato. Não. Não, não. Não, não. Hey, então você quer um batalho, hein? Batalho com os perigos, por que não? Eu escolhi o Unido da Queen. Oh, caramba, Unido da Queen? Caraca, como será que vai ser agora uma batalha? Hey, Ashley, você tem que escolher 90. Eu escolho você, Pikachu. Opa, Pikachu. Mano, esse Pikachu. Pikachu, use Charmobor. Tá, beleza. Ela é a novata. Hyper Beam, ó. Caraca, que da hora como ficou feito esse Hyper Beam. Ó, o Pikachu sendo arremessado. Pikachu, use Charmobor. Ah, que da hora. Cara, mas os efeitos são muito bons, velho. Pikachu, vá longe do Celso. Ó, o Pikachu estivendo das pedras. E o pior par de respeito é a vida real. Não, são pedras da vida real. Pikachu, deixe o Hulk, por favor. Cara, esses efeitos. Ah, derrotou. Derrotou, Unido da Queen. Derrotou, Unido da Queen. Loser. Ah, legal. Não consegue botar o Pikachu. Ah. Tá, realmente ele era uma noob. No final foi capturada pela própria Pikachu. Que legal. Cara, isso ficou bem legal, mano. Ele vai pegar o Pikachu no colo? Ah, que legalzinho. Cara, é mais cômico do que tudo que já vi na minha vida. Tá. Cara, já pensou se uma batalha Pokémon for realmente esse jeito na vida real? Ninguém sobreviveria. Porque, tipo, o primeiro que o Pikachu, o primeiro choque dele já era. Acabou. Quem sobreviver? O primeiro choque de Pikachu, mano. Tá louco. Nem ferrando. Segundo, que seria super engraçado. Na verdade, eu achei muito engraçado, mano. As duas batalhas, é muito engraçado você ver, tipo, um bichinho. Sabe? Um bichinho. Usando uns ataques na tua frente. Imagina como seria se Pokémons assistissem na vida real, cara. Ainda mais se você pudesse fazer batalhas com Pokémons na vida real. Mano, finíssimo, né? Finíssimo. Sem erros. Ai, meu Deus, cara. Que coisa, coisa, coisa. A gente já viu um short, tipo, um filme, um filme, né? De fã de Pokémon na vida real. Mas eu nunca tinha visto uma batalha. E a batalha é muito engraçada. Cara, é muito boa, mano. É muito boa. É impressionante. Mas, ao mesmo tempo, é muito engraçada.